Olá amigos do Youtube, hoje eu vou falar a vocês uma maneira de reparar essas partes plásticas da moto Quando você comprar a moto ela é preta, mas depois com o tempo ela fica cinza A maneira de fazer isso é muito simples, mas também é perigosa Tem que ter cuidado com o tanque de gasolina da moto O bom seria retirar o tanque, como você pode ver aqui na imagem Tem até um extintor de incêndio aqui E um pano molhado sobre o tanque da moto Você vai pegar um maçarico desse de soldar cobre E simplesmente jogar a chama em cima do plástico Ele vai derreter só a película externa e vai ficar todo preto Olha aí É muito rápido e fácil E eu acredito que provavelmente não vai clarear tão rápido novamente Aqui nós estamos fazendo com bastante cuidado para fazer essa filmagem Só que estamos fazendo no período da noite A iluminação fica bem difícil Às vezes o reflexo da luz dá a impressão que não ficou pretinho Mas não é em todos os lugares Quando você perceber que tem uma parte branca mais clara Não quer dizer que ficou mais clara Às vezes é o reflexo da própria luz Volto a repetir É muito perigoso por causa da gasolina da moto O ideal seria tirar o tanque E toda a gasolina que tiver da moto Nas mangueiras E tudo mais Para fazer um trabalho bem seguro Então está pronto Deu para você ver como é fácil e simples Se você gostou desse vídeo Dê um like, compartilhe e se inscreva no canal Muito obrigado Um abraço e até o próximo